E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui na minha conta do Roma Lenda e vamos jogar mais um pouco Jogar mais um pouquinho com a alteração dos chamas, que eu gostei demais, né? Tem um vídeo aí de estreia dela, se você quiser dar uma olhada no canal, beleza? Vamos jogar mais um pouco com o Zangão também Pra mim, dos que eu tenho é a melhor combinação, né? O Zangão, por ser rápido, na minha opinião é melhor por chamas, já que é torreta de curto alcance Depende do mapa também, se for uma ilha, já não é tão bom, eu já coloco um caçador Mas se for um mapa maior, acho que Zangão é melhor É, deixa eu ver a missão Tá, ganhar entre os três primeiros do time, né? Eu acho que pode ficar entre os três primeiros de batalha de CM também, se eu não me engano Não sei Ganhar a experiência no modo captura de bandeira, beleza Vou tentar achar uma captura de bandeira, certo? É, tamo aqui juntando já cristais de novo Pra comprar kit M3, beleza? Eu vou entrar numa batalha aqui e já já volto aí Bom, galera, eu tô entrando aqui numa terras altas E vamos ver Como é que a gente se sai, né? Não tá muito cheio, tô gravando de manhã cedo Então, tomara que encha um pouco mais E aí, mano? Já levei Bom, tem um trovão ali Caramba, de onde eu levei esse tanto? Eita! Nem vi de onde veio o tiro Ah, tava ali, ó Pega fogo aí, mano Sem destruição, hein? Acho que não era pra matar, não Mas tá levando muito dano, ó Será que não dá mesmo? Deixei ele pegando fogo lá Então a alteração é boa demais Lugar destruição aqui, né? De leve Já era pra tu, amigão Levei Pega, pega o drug Peguei Me segura agora, hein? Volta aqui Ah Olha lá, tá pegando fogo de novo Salvei, Henrique Destruidor GT É nóis, mano Vinicius Pro Tanker Roubaram meu kill Não foge não Já era Ferrou Aqui não tem pra onde fugir, né? Tinha um drug de vida ali Mas não dava pra pegar, não Jean Lucas É nóis Salve Aqui tem trovão Em dois trovão Não sei se isso é proteção É, depois eu vou ver se tem proteção com o trovão Espera só eu morrer mais uma vez E... Caramba, esse Esse cara é normal, não, ué? Cheguei, né? Cheguei É, deixa eu lá ver se tem proteção com o trovão É melhor, né? Porque tô levando muitos tiros de longe Eu não sei se eu tenho Vamos ver Proteção Tenho aqui, ó Tenho aqui, ó Kodiak Vamos lá Olha também Blindagem Você, Rojan Lucas, como é que não é fácil agora? Foge, né? Tô mandando Nossa, olha aqui, velho Pegando fogo Acho que já era pra ele, hein? Deixei pra lá Matei lá, Jean Lucas E travou E travou Que? Hã? Resumiu e voltou Como assim, velho? Eu dei errado Esse leque bruto, hein? Primeira vez que eu vejo alguém sumir e voltar, hein? Caramba, galera É muito dano Vocês não estão ligados Olha lá Não sei se eu vou matar Mas o dano foi É muito forte, velho Caramba Levei o Jean Lucas Dupla? Acho que eu não vou fazer nessa batalha, não, galera Porque tem pouca gente Como é que faz? Pouca gente Se eu fizer dupla, eu não posso matar ninguém Volta aqui Volta Que? Eu não vi, não, hein? Não vi essa mina doida, não Daqui É um lugar especial, né? Vem aqui na rampa Pra mina ficar em uma posição boa E aí, como é que você faz, hein? Já era Volta aqui, matador Volta aqui Eu vi essa mina sua aí, rapaz Olha lá que doideira É o quê? É hack Cara de pau De rubou eu DR, vou abrir dois containers Boa sorte aí, Henrique Que venham muitos aumentos de velocidade Que é uma beleza Olha o Henrique aí, ó Namorou Henrique precisa de torreta não Já tá com o M2 completo Não precisa de mais nada, não Tem que vir É mais aumento de velocidade mesmo Entendeu? Salvei Cleco Tem que encher eles de aumento de velocidade Pra ficar bem manso Esse risoca aqui, ó Isoca Ele sai limpando mesmo, tá? Ó Ó o dano bruto Nosso Deus Olha isso, véi Olha isso, véi Véi Ei, mano Não adianta Já era Opa Dando rápido Já tá vermelhinho Bom, isso aqui tem que vir, né, mano? Você tá pegando fogo aí Eu não tô nem aí Levei O que foi o certo, né? Já que eu comecei a matar, né? 12 barra 10 Tá acabando A batalha Calma, calma Não precisa É meu kill Deixa meu kill Cara de pau Rouba kill Olha o Cleco Ó o Cleco Isso aí é imortal, Cleco Vem cá Ah Falando, eu não percebi Eu vou entrar numa de time Vamos ver como é que eu vou me sair Numa de time Vamos bem aqui, mas vamos ver Numa de time, beleza? Já, já eu volto aí Bom, galera Eu tô entrando aqui numa brest Mas, enfim Olha a patente dos caras Espera só eu entrar aqui pra vocês verem É Só tem essa mais cheia, mais ou menos Tô gravando de manhã cedo, então Vamos lá Olha o barão negro Ô, garoto Dá uma zero pra nós Por enquanto Ô, Isda Você não vai ficar Eita Opa, calma Vai ficar atrapalhando minha defesa, não O quê? O cara cai 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 Ó, skill Ó, skill E ferrou Alguém me ajuda? Não? Então eu vou me matar aqui de uma vez Vocês viram? Foi tudo quase pensado Eu errei um pouquinho no cálculo ali Eu falei Vou fazer isso, isso, isso Eu que errei no cálculo Acontece, sou humano, né? Pega o Jefferson Pega o Jefferson Ih, tem um Isda Pé do Jefferson Não Volta Na skill Nossa, tomei um violento Mas tá bom Parece que eu ajudei um pouco Mato o cara Boa time Tá um a um, véi Deixa eu devolver essa bandeira logo Credo, hein Skill Eu vou acelerar Vou tentar pegar Salve aí, Jean-Lucas Pega fogo aí, meu filho Pega fogo Pega ele Se ele não morrer a hack Nossa Pera aí Ó o chave aqui, ó Oxi Isda Drogou vida Cara de pau Bruno Nunes Go M3, né, Bruno Nunes? Isso aí até eu Ah, o cara que é a bandeira aqui, véi É só devolver ali, ó Aqui, sabe? Eu vou pular sem blindagem mesmo Desculpa, mano Tá doidão? Me segura que eu devolvo Me segura que eu tô atacado, hein, ó Que pega a bandeira e devolve mesmo Eu levei um Dá cobertura, o shaft Dá cobertura Isso Pronto, aí Como é que é fácil? Vamos lá, vamos lá Ih, rapaz Ô, Bruno Eu vou ter que drogar aqui, a mão Tem que drogar a vida Se não morre É Boa, capturando Salve aí, deixa eu ver Jean-Lucas Vinícius Sheik V32110 Grummenauer Noia Grummenauer Noia? Hã? Eu conheço o Manoel Manoel Noia Sou fãzaco de futebol Vocês tão achando o que, meu? É Estão vindo com toda a força, galera Eu vou ter que ficar de butuca Se eu acertar um pouco de dano nesse cara Já tá ótimo Olha lá Já fiz ele de lugar Já era, já era, já era, já era, meu irmão Já era Para ele Eu devolvo Pronto Ainda dou um dano nesse cara Para evitar que ele tenha de capturar O Rafinha Já morreu lá, ó É, rapaz O bicho aqui é bom, hein A minha DP perfeita 1 barra 6 Hã? Pera aí Um minuto para a gente defender Vou deixar uma mina aqui, ó Lá onde? No ataque? Então vamos atacar, então Tá acabando mesmo Eu vou ir com um doido Segura É o cara vindo aí E aí, mano? Cheguei, Jean Cheguei Lá Usei o Jean de escadinha Vocês viram, né? Tudo pensado Tudo pensado Vocês tão ligados que é tudo pensado? Aqui nem é nada cagado, não Ô, ô, ô Oi, oi Caramba Aconteceram as loucuras Tomo um tiro Fico de lado Depois Consigo voltar Primeiro eu vou limpar Com o ver chama Vocês tão ligado Salve a todo mundo Jean Lucas Também é nóis Vou sair aqui Bom, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Vocês viram Eu tomei um tiro Salve aí Lucas Silva Deixa eu ver mais alguém Pera aí O Kill of Death Acho que tava escrito ali E morreu Galera Vocês viram, né? Eu tomei um tiro Fiquei meio de lado Mas eu consegui voltar É maneirão Enfim É o poder do Zangão É Killer of Death Salve aí Missão vou deixar pegar Outro dia, né? Tô na sexta semana Beleza? Bom, galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Beleza